Ao vivo agora Marco Aurélio Júnior, informações importantes aí, greve da Celesc, hein, continua em Santa Catarina. Não ia ter uma reunião ontem pra tentar acertar os ponteiros e acabar com essa greve, hein, Marquinhos? Pois é, Rodrigo, essa reunião que já estava prometida pra ontem acabou não tendo sucesso por parte da Celesc, junto com os trabalhadores, parte dos trabalhadores, na verdade, que seguem em greve em todo o estado de Santa Catarina. Inclusive, acabei de conversar com um representante aqui do Sinteve, do sindicato, dos trabalhadores aqui da Celesc, e ele me informou que pra hoje, início da tarde, está marcada mais uma conversa, possivelmente a Celesc deve apresentar uma nova proposta para os trabalhadores, para que até mesmo a greve acabe também, para que se chegue a um acordo e volte o serviço normal 100% nas lojas da Celesc em todo o estado de Santa Catarina. Estamos aqui na loja da Celesc, na Rua das Palmeiras, na cidade de Blumenau. A greve, ela continua, claro, com aquela questão da parcialidade da greve ainda, que estão nos atendimentos presenciais. Os serviços digitais da própria Celesc, eles continuam acontecendo, funcionando normalmente. Segundo o que conversei com o representante aqui do sindicato, a expectativa é que essa proposta que venha da Celesc hoje, no início da tarde, lá em Florianópolis, nessa reunião que deve ser realizada, seja de manter a parcialidade da distribuição, da participação de lucros e resultados da empresa, manter o que era no ano passado. E isso até seria aceito pelos funcionários. O problema para eles é que a nova proposta que tinha chegado era de aumentar essa parcialidade, acabaria ajudando mais uns do que outros. Então, eles aguardam realmente um acordo que seja benéfico também para os trabalhadores. Então, ficamos nesse aguardo também, né? Para quem precisa vir até uma loja física da Celesc, para quem precisa desses serviços presenciais, ficamos no aguardo deste acordo entre a Celesc e essa parte, essa parcialidade dos trabalhadores que seguem em greve em todo o estado de Santa Catarina. Lembrando que serviços emergenciais continuam acontecendo normalmente em todo o estado, inclusive aqui na cidade de Blumenau. Mas serviços presenciais, inclusive precisar de nova ligação, desligamento de energia, isso não está sendo realizado, Rodrigo.